Olá, Bernadicos! Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje um pouquinho sobre selagem orgânica da E-Like. Esse vídeo era pra ter ido no ar no dia 23 de dezembro, mas... Aconteceu tanta coisa, meu amor, que vocês nem queiram saber, tá? Na verdade, dia 23 de dezembro não, porque eu fiz a progressiva no dia 22. Então, eu ia lavar o cabelo pra depois vir falar com vocês o resultado, se alisou ou não alisou, mas minha vida virou um rebuliço, meu amor, que vocês nem imaginam. Só quem me acompanha no meu Instagram sabe o que foi o rebuliço que foi a minha vida. Então, se você não me segue, segue aqui, tá? lili.buita pra vocês. Então, se inscreve no canal e ativa este sininho pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área ou se tem algum recadinho lá na nossa comunidade, que eu sempre deixo, tá bom? Mas vamos lá falar hoje da celade orgânica da E-Like. E eu quero deixar um aviso aqui pra vocês. A parte da prancha, não sei o que foi que deu no meu celular, que ele... eu achei que ele estava gravando e ele não estava gravando. Então, eu só consegui gravar, eu só consegui recuperar a parte da escovação, tá? Então, a parte da prancha não deu pra recuperar. Eu já futuquei esse celular todo e não achei esta parte, tá bom? Vamos lá falar sobre celade orgânica da E-Like, tá? Bom, meus amores, vamos aplicar a celade da E-Like, tá? Eu já sequei o meu cabelo, eu não sequei o cabelo tanto assim... Isso é uma franja? Eu não sequei o meu cabelo tanto assim, não, tá? Eu vou terminar de secar. Então, vamos lá. Essa aqui é a celade orgânica, tá? De 1 litro, que a empresa E-Like, profissional, me mandou pra testar, tá? Ela fala que ela é sem formol e ela é sem definitiva. Diferente das outras, que eu já trouxe aqui no canal pra vocês, tá? Ela pede pra secar o produto no cabelo. Então, a gente vai passar uma quantidade que não ensope tanto assim os fios pra facilitar a escovação. E eu vou usar a escova rotativa pra secar o cabelo e depois eu vou pranchar, tá? Eu fiz no cabelo de minha mãe, mas eu fiz diferente. Mas aí depois eu explico pra vocês como é que eu fiz. Bom, vamos lá, né? Eu tô secando o meu cabelo agora. Parei pra mostrar pra vocês como é que tá. Espero que dê pra ver. Do lado de cá, tá vendo? Já tá já ondulado. Tem mais ou menos uns dois meses que eu dei progressiva. Vou virar atrás, como é que tá. Tomando que dê pra ver, tá? Bem ondulado. Bem ondulado mesmo. E a parte dessa parte aqui de trás é a parte que fica bem volumoso, tá? E eu não gosto desse volume do cabelo. Eu lavei o meu cabelo com shampoo anti-resíduo, certo? Lavei, só precisou lavar uma vez. Não precisou lavar mais de duas vezes. Por quê? Porque como eu tô quase 15 dias sem escovar, nem pranchar o cabelo, só usando creme, eu tenho uns dois dias que eu lavei meu cabelo e eu coloquei só um pouquinho de levinho, tá? Então, eu lavei só uma vez com shampoo anti-resíduo. Eu vou terminar de secar meu cabelo pra poder começar aí a aplicação do produto. Bom, mas amor, já dividi meu cabelo, tá? E eu começo sempre aplicando pela nuca, certo? E a consistência da nossa selagem é assim, ó. Uma consistência bem cremosa. Não tem cheiro forte. E também não tem cheirinho, assim, de perfume nem nada. É um cheiro neutro, vamos dizer assim, tá? Mas ela é bem cremosinha. Eu coloquei essa quantidade. Se não der, eu coloco mais um pouquinho. Eu não sequei o meu cabelo 100% não, tá? Porque a gente vai escovar com o produto no cabelo, tá bom? E deixando um pouquinho o ombro. Então, vamos lá. Como eu falei, eu começo sempre aplicando pela nuca. Bom, gente, eu esperei 50 minutos. E acabei de lavar meu cabelo. E eu tive que lavar, tá? O cabelo ficou muito pesado com o produto. E eu resolvi tirar. Mas assim, eu só fiz molhar mesmo. E tirei todo o excesso de água da toalha. E agora eu vou secar com a escova rotativa. Se for outra pessoa que estiver passando, pede pra passar bem pouco produto pra você secar ele no cabelo, que é como o fabricante manda, tá? Eu retirei, certo? Porque eu achei o cabelo a ficar bem pesado. E desse jeito aqui não. Eu só vou mesmo agora escovar, pranchar e pronto. Não vai precisar eu lavar novamente. Por isso que eu gosto de tirar a progressiva. Eu vou usar a escova rotativa pra secar o cabelo. E em seguida, eu venho com a prancha na temperatura de 230 graus, tá? Pranchando mecha a mecha. Então, vamos lá começar. Música Música Tchau, tchau. 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 indico aqui no canal. É iLike, tem produtos bons e mais em conta, bem baratinho, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho sobre essa selagem. Vocês viram aí, né? Eu passei em todo o cabelo, principalmente na raiz e vim puxando com pente, tá? Eu deixei agir mais ou menos uns 60 minutos. Gente, ela pede pra secar o produto no cabelo, tá? Mas eu já estou acostumada a retirar 50% do produto. Só que dessa vez, quando eu tava começando, como eu terminei de passar o produto, eu senti que eu ia secar realmente o produto no cabelo, mas eu senti que o cabelo tava muito pesado. Eu exagerei bastante na quantidade do produto nos fios, então o cabelo pesou. E isso ia me dar um trabalho tremendo pra tanto como secar, porque eu uso a escoba rotativa pra secar o cabelo, quanto pra pranchar e ia ficar aquele cabelo pesado. O que foi que eu fiz? Ela pede pra você passar no cabelo, esperar 60 minutos, secar o produto no cabelo, pranchar, mecha a mecha, temperatura de 230 graus. Se seu cabelo for um cabelo loiro, um cabelo fino, prancha esse cabelo na temperatura de 200 graus, tá? Gente, cada um faz do jeito que quer, do jeito que gosta. Eu, particularmente, prefiro fazer assim. Cabelo mais finos, cabelos loiros, eu prefiro usar a temperatura no máximo de 200 graus. Se seu cabelo for resistente, 230, tá? Mexa, mexa. E eu sempre prancho de 10 a 15 vezes. Não precisa tá pranchando o cabelo 50 vezes. Quando eu vejo que o cabelo começou a voltar pra raiz, eu paro, tá? E o legal, tinha mais ou menos uma semana que eu tinha pintado o cabelo, tá bom? E eu tô pintando meu cabelo de preto violino. Tinha uma semana que eu tinha pintado meu cabelo e, gente, não desbotou. Olha, não desbotou de jeito nenhum, tá? Ah, Lili, mas você retirou a progressiva. Não, eu não retirei a progressiva. O que foi que eu fiz? Eu burrofei água no cabelo todo e vim com a toalha e retirei o excesso do produto. Vim com a escova rotativa, sequei, tá? Pranchei, mexa, mexa, mexa as finas de 10 a 15 vezes. Deixei a cabeça esfiar, enxaguei e finalizei, tá? Com o condicionador e tudo pronto. E hoje eu fiz a hidratação. É assim que eles pedem o modo de uso deles pra fazer. você vai passar o produto no cabelo, vai secar o produto no cabelo, vai pranchar, dá um tempo pra cabeça esfriar e vai enxaguar, pranchar, escovar e pranchar novamente. Se vocês não quiserem ter esse trabalho, é só você esperar o tempo de pausa, tirar os 50%, escovar e pranchar, que vai ter o mesmo resultado que foi o resultado... Desculpa, gente. Que foi o que eu fiz no cabelo de minha mãe. Eu retirei 50%, pranchei, escovei e pranchei e o resultado foi o mesmo. Gostei muito, deixou o cabelo bem lisinho, bem macio, tá, gente? Alinhou bastante meus fios. A parte de trás que eu tenho bastante onda, alisou bastante, tá bom? O cabelo tá lisinho e macio. E não desbotou os fios, que a preocupação de várias meninas que pintam o cabelo é se vai desbotar os fios ou não. Como eu falei a vocês, eu pintei o meu cabelo e depois de uma semana eu vim e fiz a progressiva, tá? E não desbotou, porque eu fiz um vídeo falando sobre progressiva e tinturas e muitas meninas falaram que toda mão que dá uma progressiva, depois da tintura progressiva desbota o cabelo, tá? E do jeito que eu faço, do jeito que eu uso, não desbota os meus fios nem quando eu tenho um cliente, tá, meus amores? Bom, a selagem orgânica da Ilac Funcional é um produto totalmente livre de formol, indicado para todos os tipos de cabelos, que age selando 100% as cutículas dos fios, controlando o volume capilar e deixando os cabelos totalmente leves, macios e com brilho extremo, por conter em sua formulação ativos extremamente nutritivos, como óleo de coco, manteiga de karité, a selagem orgânica promove cabelos totalmente nutridos, saudáveis e cheios de vida, tá? Eles têm aqui o modo de uso, tudo bonitinho para vocês, explicando aqui, tá bom? E, como a gente sabe, geralmente essa selagem orgânica é a base de ácidos, tá? Lembrando que o formol também é um ácido, tá, Lilian? Mas tem o nosso aquele brinde lá de ácidos, ele não me fala aqui qual é o ácido, mas é sim a base de ácido. Não tem cheiro forte, não arde os olhos, tá? Não precisou eu estar em lugar aberto para usar essa selagem, nada disso, tá? São produtos que eu tenho o maior resultado e gosto muito. Então tá aqui para vocês, selagem orgânica da Ilag Profissional, uma das selagens e progressivas que eu tô usando aqui no salão, tá bom, meus amores? Então é isso aí, mais uma resenha para vocês. Espero que tenham gostado, certo? E não se esquece de se inscrever no canal, dar like, compartilhar o vídeo e até o próximo vídeo. Beijo, beijinho, fico com Deus. Bye, que eu fui!